E aí Eloísa, você tá fazendo bagunça? Oi, Eloísa, você tá fazendo bagunça, Eloísa Deixa o seu pai ver você mexendo nesse jardim Tirando as pedrinhas Menina Guarda a pedrinha no jardim Menina, bota essa pedrinha no jardim Menina Tá gostadinho Ó, vou matar essa coisa de torradinho Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Ô, Eloísa, você tá jogando as pedrinhas no quintal, Eloísa Tem que fazer igual a sua irmã, brincar no jardim Oi, eu tô botando... Deixa eu botar uma bandeirinha na mesa Porque ela gosta de bandeirinha Oi, pessoal, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente tá fazendo a outra de vídeo De botar coberrinhas de pedrinhas Então, vamos lá, pessoal Ó, a gente vai botar pedrinhas aqui E vai pintar lá no jardim Pode fazer Se você quiser no jardim De ser pedrinhas Aí você vai lá e faz isso Pessoal Mas aí você tem que ter uma bandeirinha Aqueles coisas de troverte Pode ser uma bandeirinha Que você não usa mais Aí vai ser uma bandeirinha Então É isso, pessoal Eu vou usar Então, vamos lá Barra, pessoal Aí, gente Já enterrei aqui Jogou tudo no jardim No quintal Panelinha É as folhas caindo da árvore Vamos encerrar, galera, pessoal Vamos encerrar Tá me encerrando Ó Meu amigo Pessoal Olha aqui, olha Eu tô pegando As pedrinhas Da terra E já botar um bolinho Aqui embaixo Tá? Não tô mexendo na terra Não Não vai mexer na terra não, tá? Tá? Um bolinho embaixo Pode sujar Tá sujando Tá chovando, pessoal Mas não tem problema A gente tá chovando A gente tá chovando A gente gosta de xixi A gente tá brincando aqui Panelinha Essa é a panelinha da neném? Uuuuuh O que vocês acham agora de a gente brincar lá dentro um pouquinho ou na varanda por conta do trovão? Pra gente não pegar chuva, não ficar esfriada Eu acho que a gente pode brincar Aqui Vou fazer cosquinha Vou fazer cosquinha Vou fazer cosquinha Vou fazer cosquinha As princesas? Oi pessoal Tudo bem? Hoje a gente tá aqui Em casa E a minha avó tá quase chegando Quase chegando Então Bora lá Calma aí Que eu vou fazer uma música pra vocês Piu Piu Oh Oh Que você cair Oh Oh Que você cair Oh Oh Que você cair Eu não tenho ajuda Mas vai Que aí Que aí Que eu te caro Eu caio só Eu caio só A duas E depois De você cair Eu passo a pomadinha Pra você Não Não te machucar Oh Oh Sou a Valentina Oh Oh Sou a Valentina Oh Oh Sou a Valentina Acaba o vídeo Tchau, Tchau Pessoal Beijo, inscreva-se no canal.